Nossa cara, é espetacular, tipo assim, é uma segunda família, digamos assim. Desde toda a integração no começo, a entrevista, foi algo bem acolhedor, assim, e significa muito pra mim estar aqui dentro. É onde eu me sinto segura da mesma forma como eu me sinto segura no abraço da minha família. Então pra mim é a extensão da minha casa, é onde a gente faz amigos, a gente faz festa, a gente ri, a gente chora, a gente se abraça. É ser o 3 do Team mesmo, é mais uma cultura, um espírito do que só um trabalho. Só falar já dá um arrepio, já. Tenho bastante orgulho já de fazer parte do 3 do Team. O ponto forte mesmo é que todo mundo está lá para ajudar. Um ambiente fluido, onde você pode ir pra lá e conversar com todo mundo. A convivência é muito boa, o relacionamento é muito bom. As pessoas são mais abertas por ter uma relação mais próxima. A gente não está aqui só trabalhando, só resolvendo problema para os clientes. A gente está todo mundo se ajudando, todo mundo crescendo junto, trazendo coisas novas, inventando coisas legais para os clientes. É uma família mesmo. Vir trabalhar aqui não é como trabalhar com colegas de trabalho, é trabalhar com amigos. Aqui eu vejo que a gente se ajuda, a gente tem uma parceria, tem um companheirismo, é respeito, entendeu? Tanto dos superiores com os funcionários, quanto dos funcionários com os superiores. Isso eu acho bem bacana. Eu chego aqui e me sinto em casa. Chego aqui, posso, sei lá, fazer café, eu posso brincar, eu posso rir. Aqui é todo mundo muito amigo, aqui é todo mundo muito companheiro. Por mais atarefado que uma pessoa esteja aqui dentro, a gente vê que a pessoa para para ouvir e ajudar o próximo. Tudo que a gente faz é com a qualidade máxima, assim, tipo, o máximo melhor para mim, para os meus colegas e para os clientes da Trezo. Então é sempre o pessoal fazendo umas coisas diferentes, assim. Então dá muito aquela coisa de estar em casa, você não parece estar no trabalho. A união que o pessoal tem aqui é realmente fora de série. A liberdade e a possibilidade de um crescimento profissional. Cara, o grande diferencial para mim é a liberdade. Eu poder uma hora estar sentado no puf, trabalhando, outra hora estar em casa, trabalhando. A liberdade que eu tenho para trabalhar da melhor forma que eu vou ficar mais produtivo. Quando eu vim fazer a entrevista, a primeira coisa que me chamou a atenção foi os cachorros. Porque eu particularmente gosto muito de cachorro, então quando eu cheguei aqui que eu vi, eu disse, ah, que bom que tem cachorro. Tem a Frida, que vive por aí, né? Tá com a cabeça cheia, para um pouquinho, descansa, vai lá na cozinha, pega uma coisa, depois volta, a cabeça mais devorça. Porque em outras empresas você não vai ver um cachorro andando no meio do pessoal, né? Você não vai ver o pessoal jogando CS, por exemplo, no intervalo, depois do almoço. Então é esse momento de descontração mesmo que é o diferencial. Assim, o ambiente mesmo é bem descontraído, né? Acho que é o mais diferente que tem em outros lugares, né? Desde a decoração até a organização, está todo mundo junto na mesma sala. Isso tudo proporciona já uma qualidade diferente, né? Porque a gente desenvolve. Quem vem trabalhar aqui gosta, né? Eu tenho bastante orgulho de estar aqui. E trabalhar em uma das empresas mais conceituadas na área de e-commerce do Brasil. Significa ter mais que um emprego e ter também um lugar onde a gente tem amigos, onde a gente tem pessoas que a gente pode contar. Fazer parte de uma grande família, cara. Um lugar que me deixa muito feliz. Eu venho todo dia muito feliz. Quando a gente diz que a gente ama a segunda-feira, porque realmente a gente ama a segunda, a terça, a quarta e é muito bom trabalhar todo dia de manhã. Cumprir o nosso propósito, que é proporcionar experiências fantásticas para pessoas e empresas.